Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia a todos vocês. Hoje é sexta-feira, agora são três para as nove. Esse vídeo será sobre o Banco do Brasil. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e futuro lógico, técnico para vocês. E ontem era o dia perfeito pós notícia, pós fato relevante para eu estar postando. Porém, já estava na devida casa e percebi pelo movimento do YouTube e dos youtubers, tanto analistas como o pessoal aqui que fala sobre ações e finanças de maneira geral, conseguiu contribuir muito bem para esse tema. E resolvi fazer hoje de manhã um vídeo muito mais com viés comportamental, ou seja, o que eu penso sobre o Banco do Brasil, mesmo com ou sem essa notícia. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é alguns fundamentos, alguns descontos históricos no valuation do Banco do Brasil, como é que está a lucratividade dele. E depois a gente vai para a análise gráfica como processual e não como tomada de decisão. Então, esse vídeo aqui não vai ter necessariamente pontos como classicamente meus vídeos têm, de suporte, resistência, está certo? Nunca é recomendação, mas eu sempre trago os pontos para vocês. Nesse vídeo aqui é como se comportar e melhor, como eu me comporto em um momento como esse, trazendo o contexto 110 mil por cento do Banco do Brasil. Então, você está aflito, você está achando que vai entrar desconto. Qual é o tamanho do desconto? Para duas expectativas, pessoal, duas expectativas que eu vou trazer para vocês e vocês podem discordar ou, de repente, se não totalmente discordar de mim, agregar ao seu modelo de operação, à sua maneira de pensar. Talvez, e eu realmente acredito que eu vou ajudar vocês, além de todos os conteúdos que já foram criados aqui, muito bons, na plataforma do YouTube. Então, vamos lá para o vídeo do BBAS, fundamentos, perspectiva histórica, contexto histórico, melhor dizendo, e depois a gente também vai para o contexto histórico, não só do Evaluation e Indicadores Fundamentalistas, mas também da análise gráfica. Vamos lá. Legal, pessoal. Eu comentei com vocês logo no início do vídeo que eu não iria trazer a notícia, o fato relevante. Então, vocês já estão digerindo ou já digeriram, com a bela janta e vinha ontem, fez um friozinho aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí. A notícia, né? Bem-vindos à maratona, tá? Maratona Eleições 2022. E essa maratona, novamente, em um episódio no Brasil, tem fatos muito conectados. Você pode falar populista ou não, mas sempre vai ter empresas listadas na Bolsa ou algumas estruturas econômicas mexendo com a Bolsa de Valores num período eleitoral onde aquece a temperatura. E nós temos, além de período eleitoral, temos a vacina politizada, temos a crise sanitária politizada, tudo está politizado, tá? Tem que ser mesmo, desde que a gente realmente tenha a nossa própria opinião fundamentada por fatos. O que eu vou trazer para vocês aqui, então, é o fato BBAS, não politizado, tá? Então, eu não vou politizar o BBAS, mas você pode, de repente, pegar a estrutura do conteúdo desse vídeo para politizar alguma ideia, alguma opinião que você tenha tido no futuro sobre o banco, tá certo? Ou sobre o mercado de volatilidade, mercado de ações, porque ela é uma ação, é um produto financeiro que é especulado e investido na Bolsa de Valores. Pessoal, fatos aqui, e sem ser politizado, é a lucratividade do BBAS, tá? Desde 2011 eu trago para você, não trago aqui a década passada, tá certo? Mas trago desde 2011. Na década passada, eu vou trazer os dividendos, tá? Vou trazer desde 2000, para vocês terem um pouquinho da noção de como foi distribuído os dividendos em certos períodos e como mudou, guinou a distribuição em outro período. Bom, 2011 para cá, vocês percebem o Banco do Brasil caranguejando, tá? Tem oscilações para cima, tem oscilações para baixo, perdão o barulho ao fundo se vocês estiverem escutando, mas não se tem crescimento no Banco do Brasil. Há grandes resultados e resultados que geram um certo medo, como foi em 2013, um déficit, como foi ali na parte eufórica em 2013 também, primeiro e terceiro tri contrastando, mas se a gente traçasse a linha amarela para vocês, foi justamente com o objetivo de dizer, pessoal, o Banco do Brasil tem uma gestão ali madura, vamos dizer, não coloca o banco em uma rota de crescimento, seja por algum tipo de política mais pró-mercado, vamos dizer assim, mais competitiva, tá certo? Corte de custos visando ali realmente lucro 100%, como uma empresa 100% privada tem como uma das premissas, mas ela sempre geriu bem, teve uma boa gestão, sempre lucrativa, e a gente pode perceber um miniciclo comprador, um miniciclo de crescimento, e aí cabe um pouquinho de política mudando ali, impeachment, pós-2016, exatamente aqui, pessoal, eu esqueci de traçar, peço perdão, exatamente nesse ponto aqui, vocês podem perceber o BBAS tendo uma apontada nos seus resultados, uma política diferente, essa política resultou aqui em lucros crescentes, pós-impeachment, e que teve em 2020 a parada que não tem como se politizar de maneira nenhuma, porque tivemos algo sem precedentes, que foi a pandemia, está sendo a pandemia no seu pior momento atualmente, e aqui eu trago o inverso, então política pró-mercado, ou pró-mercado eu não digo, que é muito genérico pró-mercado, pessoal, mas política de crescimento de lucratividade contra uma política de crescimento de proventos, então a gente percebe aqui da década de 2000, e dá para se politizar também essa estratégia da década de 2000, ou se você quiser colocar 2002, mas vamos colocar aqui desde 1998, mas principalmente 2000, nós temos os dividendos, os proventos e uma crescente gigantesca, proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, dividendos, então tendo um pico em 2014, por exemplo, com 15, perdão, quase 15% de dividend yield sendo distribuído em 2014, 2015, e uma crescente desde os anos 2000 entre dividend yield e obviamente o valor nominal, tendo um pico em 2006, por exemplo, de quase 5 reais por ação em valor nominal, grana no seu bolso, e depois uma boa média entre 2 a 2,53 reais em 6% de dividend yield toda a década de 2000 até 2014, passando de 2010 até 2014, então aqui você também dá para politizar, certo? Sem paixões, tirem as paixões de lados, mas uma política do Banco do Brasil dessa maneira, distribuição de proventos ali em alto e nós temos ali pós-impeachment, boom, magnada, tchau, dividend yield ou pelo menos muito baixa distribuição de dividend yield, essa baixa distribuição de dividend yield, vocês, valuation, fãs de valuation, fãs de estruturas contábeis e também de política da empresa pode também ter ajudado e muito, contribuído muito para um crescimento na lucratividade, então diminui a distribuição de dividendos, cresceu lucratividade, isso cai muito, talvez, talvez não, muito nas políticas das companhias, poxa, a companhia está madura, provavelmente ela vai, madura barra, não está ali visando crescimento, expansão, muito provavelmente se ela é lucrativa, se ela é bem gerida, vai distribuir de maneira crescente ou de maneira bem consistente proventos, começa a entrar no ramo de, no ramo, na estratégia de crescimento, diminui os proventos porque deve usar as reservas que antes eram distribuídas como proventos para de repente compor caixa, para de repente divulgar melhores resultados, enfim, são políticas que a gente tem bem definidas aqui, nada a ver com o fato atual, só trazendo para vocês um pouquinho do DNA do Banco do Brasil longo prazo, tá? Nós estamos nessa atualidade aqui agora e até mais atenuada de baixa de dividendos, por exemplo, por causa da pandemia e correta, tá? Provisões. Bom, agora, pessoal, falando de evaluation, deixa eu só voltar, né? Então, nós estamos nessa baixa que comentei, esqueci de mudar o slide, nessa baixa atual de dividendos, tá? Que infelizmente também contribui por um resultado ruim, mas isso não é politizado, tá? É o momento que sai fora da política, nossa, a pandemia, crise atual, tá certo? Bom, voltamos agora, eu quero falar, voltamos não, progredimos aqui para preço sobre valor patrimonial, aqui também numa base histórica, pessoal, excluindo o momento atual e trazendo também o momento atual, mas num contexto de 10 anos. Preço sobre valor patrimonial, qual foi a média do preço sobre valor patrimonial nos últimos 10 anos? 1,06. Nós atualmente estamos em 0,75, ou seja, há um desconto de 25%, tá? no Banco do Brasil, no ICRU, tá? Qual foi o pior momento? Impeachment, 2015 barra 2016, 60%, desconto de 40%, então nos últimos 10 anos o maior desconto foi 60% e a média está em 1,6, é esse o retângulo verde que vocês estão vendo. Dentro desse retângulo verde, no contexto Banco do Brasil dos últimos 10 anos e do indicador fundamentalista preço sobre valor patrimonial, tem desconto, há desconto, a média e o extremo sul sendo 0,60. Nós estamos navegando em 0,75, rumando muito provavelmente a 0,60, tá? Então, contexto pessoal, de novo, o desconto existe, Banco do Brasil já quebrou duas vezes, mas a gente, como contribuintes, já financiamos a retomada, então, é, entre aspas, inquebrável, tá certo? PL, pessoal, agora sai do preço valor patrimonial, vou para o preço lucro que é muito utilizado, preço book, enfim, o que nós temos aqui? 1998, 2003, eleição do Lula, Plano Real, 2008, crise subprime, 2014, 15, 16, mas principalmente 2014, greve daqueles, não é os 20 centavos e tal, né, do transporte público, depois 2016, o impeachment e 2020, de novo, no Coronga, tá aqui que nós temos aqui, pessoal, muito tempo, mais de 20 anos, é isso, Bruno, se eu não estou falando bobagem, isso, mais de 20 anos, onde o preço lucro que o mercado falou, ah, ah, abaixo disso, está muito descontado, vamos comprar, tá certo? Está em torno de 3 vezes, tá? 2,64, eu coloquei ali como específico em 1999, tá? mas vamos colocar 3 vezes, tá? 3 vezes a 4 vezes, certo? 3 a 4 vezes, tá bom? Então, esse é o preço lucro que você, que você não, que nós temos aqui, historicamente, pessoal, desde 1998, que o mercado falou, bateu aqui entre 3 a 4, é, está muito descontado, é muito descontado, então, de novo, pessoal, para você que quer investir no Banco do Brasil, ou especular na bacia das almas, temos preço sobre o valor patrimonial entre 0,60 e 1,06, temos PL entre 3, e se você for arredondar muito para cima, 6, mas eu colocaria entre 3 a 4,5, ali, entre 3 a 5, no máximo, como sendo o mega desconto histórico, o PL tem mais de 20 anos, tá? O preço sobre o valor patrimonial, 10. Agora, trazendo mais para o curto prazo, como é que está o Banco do Brasil em relação a dois benchmarks? Tanto o IBOV quanto o S&P, acompanhou ambos os índices até janeiro, chegou janeiro de 2021, que é justamente o retângulo branco, que eu espero que vocês no celular consigam enxergar esse retângulo aqui, chegou nesse momento, tá? Houve o descolamento, estava acompanhando, de certa maneira, o S&P sempre se destacando um pouquinho mais, e aí, de repente, o Ibovespa, perdão, se destacando um pouquinho mais no final do ano, por causa das comodidades, a alta das comodidades, então, a gente vê aqui a linha azul Ibovespa batendo o S&P, tá? E aí, nós temos o descolamento do banco, pum, caiu, tá? Isso não é um fenômeno banco do Brasil, isso é um fenômeno do setor financeiro, tá? Deu uma descolada, certo? Dos índices, principalmente o nosso, por ser comoditizado, e norte-americano, por ter ali quase 30% sendo Big Tech, sendo tecnologia, alta tecnologia, tá? Então, o setor financeiro volta a tomar uma retraída a lá agosto do ano passado, de 2020, tá? E hoje, em um ano, tá? Que eu coloco aqui de rentabilidade para vocês, exatamente um ano, 30%, é isso, 30% de rentabilidade, 29,5%, enquanto o Ibov tem 71%, tá certo? e o S&P 69%, tá? Então, descolou o setor, agora um pouco do contexto do setor financeiro, como um todo. Pessoal, vamos agora para a análise gráfica, vou trazer para vocês um pouquinho agora de comportamento, então, 2008 para cá, quais foram as piores crises? 64% no subprime, tá? 62% no impeachment, 44% na greve dos caminhoneiros, e 60% na crise atual da pandemia. Então, vejam que também o histórico de preço, agora comportamento, trazendo um pouco do contexto de preço pessoal, preço, comportamento agora, tá? Ele, quando varia, e se varia 60%, vamos colocar, de 60 a 65%, trazendo 2008, entra no descontão. Então, se você está pessimista mesmo com o Banco do Brasil depois dessa notícia, ou se só está pessimista, pessoal, 60% a partir de qualquer topo atual ou qualquer máxima atual, a máxima atual está aqui em janeiro, tá? Vou falar para vocês que a máxima foi R$39,95. A partir dos R$39,65, é isso? E R$95, perdão? 60% para baixo, nós chegaríamos aqui a R$16,00. Então, é R$16,00 que você tem que estar olhando essa queda atual, com todo o pessimismo possível e imaginário, tá? São os mega pessimistas, vamos dizer assim, tá? Acreditando na bacia das almas mesmo. E esse 60% leva para a vida inteira, tá? Vamos supor que o BBAS mande bala e, ó, sugue o mercado e compre. Vá para R$113,00. Quando cair, e se cair a partir de R$113,00, 60%, viríamos aqui para R$53,00. É os R$53,00 que é a bacia das almas, que é o desconto para o preço. Dei o desconto para vocês de PL, desconto do preço sobre o valor patrimonial e agora desconto em preço. Então, basicamente, esse é o processo, é a maneira pela qual eu passo a atuar todos os dias em todos os ativos em diferentes expectativas. Esse é um gráfico mensal, pode ser um gráfico de 60 minutos, pode ser um gráfico diário, um gráfico semanal, enfim, tá? Esse é o meu trabalho principal, e depois eu adiciono algumas estratégias minhas, de estatística. Mas isso aqui é oferta e demanda, esse aqui é comportamento. E o pior comportamento em uma base de década em preço, oscilação de volatilidade de preço no Banco do Brasil é de 60%. Agora, pessoal, trouxe para vocês algo que demora aqui, aconteceu em 2008, depois foi acontecer somente em 2014, tá certo? Depois foi acontecer muito parecido em 2018, não chegou a tanto, mas no valor nominal, R$16,80 aqui, foi R$17,15. Então, aconteceu de 2015, depois só em 2018, e em 2020. Ou seja, os espaços são anuais. Isso aqui não vai acontecer da noite para o dia, tá? Então, aqui é uma visão mais de longo prazo, mas não, com certeza longo prazo. Agora, quando a gente vem para o especulador ou para o investidor que está ansioso, se eu não tirei a sua ansiedade até o momento, eu vou trazer agora um pouco da expectativa o quê? A partir do contexto atual. Ou seja, nós temos um contexto político que vai até 2022, então não muda, e nós temos o contexto chamado pandemia, que é isso aqui, essa queda. Essa queda, já falei no mensal, mas agora vamos ver o que aconteceu pós essa queda, que está aqui, 1, ops, errei aqui de coisa, 1, 21%, caiu aqui, pós-março, entre março e abril, finalzinho de março, depois nós tivemos abril, 21%, depois nós tivemos o céu em meio igual ao E aqui, maio, tá? 24%, depois mais uma rebarba do céu em meio igual ao E com o resultado, vocês estão vendo o Ezinho aqui embaixo, com o resultado líquido saindo. Então, só aqui, pessoal, a partir, vamos supor, se você é um pouco mais inseguro, a partir de dois, de duas volatilidades de venda, a gente pôde projetar a partir daqui e aqui mais vendas e chegamos muito próximo entre 21%, 21,5% a 24% e 18%. Valores nominais variaram aqui de R$5,72 de venda, R$5,22, perdão, reais de venda até R$7,31. Ok, então é essa a realidade que eu faço o quê? Olhe para o futuro. Olhei aqui, quanto que variou? Aqui, R$6,18, no total, R$8,14, 22%, muito próximo ou dentro do nosso range. e aí você faz para todas as quedas, sempre caçando aqui bem menos. Agora, quando a gente vem aqui para cima, vamos ver quanto caiu. 19%. Se você pegar toda a queda com o gap aqui, considerando o gap e intervenção na Petrobras mais efeito Lula, nós tivemos aqui 32%. Então, era meio óbvio que nesse canto aqui do gráfico, nesse momento, haveria touros por aqui. Se você está pessimista, tem que colocar a qualquer máxima que venha a ser feita. A máxima atual é justamente a máxima de ontem. A máxima, hoje é dia 19, a máxima está aqui em 31,41. Você, com o contexto de 2020 para frente, nós temos aí de 18% a 22%. Então, seria aqui 18,25,73 a 22, é isso? A 22,24,45 para acreditar na sangria do mercado. Valores nominais de 5,22 a 8,14. Se bem que aqui eu divido em dois mercados de queda. Dividiria dessa maneira aqui. De 6,22 a 7,30 eu colocaria. De 6 a 7 reais. Então, também 6,96. Então, coloquei um pouco para cima aqui. 6 a 7 reais. Aqui daria um preço, acreditando com essa máxima aqui, daria um preço hoje próximo de 25,41. Bom, pessoal, esse vídeo aqui não tem os meus pontos. Eu apaguei os meus pontos, os meus pontos. Vamos voltar lá. Eu acho que eu devo ter apagado de fato os meus pontos. Está em outro gráfico meu do BBAS. Mas a ideia aqui é fazer um vídeo diferente, um pouco da pescaria, não do peixe ali, vamos dizer assim, já quase que no anzol. Dessa maneira, eu, independente do que aconteça com o Banco do Brasil ou com a empresa X, se eu acredito que não vai quebrar, se eu acredito que ela vai continuar para os próximos, se eu sou trader para os próximos meses, dias, semanas, anos, curtos, de um a dois anos, sei lá, porque depois você passa a ser investidor também depois de dois anos, ou se eu sou investidor de dois, cinco, dez, se eu acredito que a empresa vai continuar a gerar valor e vai continuar viva nesse contexto, poxa, a gente tem que fazer uma imersão no setor. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala vai para o setor, depois vai para o contexto da companhia. A gente tem que fazer uma imersão, na minha opinião, estatística, porque a emoção é muito volátil, mas ela tem extremos e para ganhar dinheiro de verdade no mercado, você tem que tomar o risco do extremo, lógico, estudado, de maneira pela qual eu acredito ser estatística, volatilidade. Então, espero ter ajudado vocês em preço, espero ter ajudado vocês em dois indicadores fundamentalistas e um pouquinho de se é uma ação estatal, uma empresa estatal ou privada. Poderia ter mudado o conselho, como mudou no Banco do Brasil. Enfim, não é estatal e privado, é a mesma coisa. Quando muda a cabeça ou quando muda a política da companhia, quanto antes a gente falar pô, mudou, então o Dividend Nield em 2014 baixou, então quer dizer que essa grana não está sendo distribuída para os proventos, para onde está indo, qual é a nova política e quanto antes a gente se adaptar, não é achar que está certo ou errado, porque achar que está certo ou errado é antes de estudar a empresa, senão você vai estudar para depois achar que está certo ou errado, você gastou tempo. Então, primeiro, fundamentalistas, o porquê, achou que é, eu quero ir, aí você entra nesses estudos todos. Então, é isso que eu queria passar para vocês do Banco do Brasil, de repente, vem um Petrobras, vem alguma coisa assim, intervenção, alguma coisa que, sabe, que fuja um pouco do que estava caminhando e aí você fala, eu gostaria de ter passado para vocês esse processo, desse vídeo aqui, que tomara que não fique muito longo, para dizer, pessoal, o que importa no final das contas é onde o mercado tem medo para caramba e é onde o negócio ficou extremamente caro ou ficou extremamente absurdo, eufórico. Eu não trouxe a parte eufórica aqui, mas se você aplicar esse processo, na minha opinião, tá? De coração estou falando, se você aplicar esse processo que eu fiz para o apocalipse, mas para o céu, tá? Você também vai ver que, olha, PL e tal, um mercado azedor, não sei o que tal, um mercado azedor, tá certo, vendeu no caso. E é isso, espero te ajudar de coração, pessoal. Boa sexta-feira a todos, vou tentar postar esse vídeo antes das 10, não sei se vou conseguir, agora são 9h20, e um grande abraço, bom final de semana, muita paz, muita saúde, muita responsabilidade, bom falar isso, empatia para chuchu, muita empatia mesmo, certo? A gente vai passar por essa e privilegiado você que está assistindo esse vídeo, tá? E eu também me coloco nessa que nós podemos discutir investimentos, tá? Estamos discutindo investimentos em uma pandemia, privilegiado demais nós somos, certo? Um grande abraço, tchau, tchau.